Pois é, pessoal, aparentemente esta pesquisa aqui de Oxford responde àquela questão milenar, né? Afinal, tamanho importa ou não importa? E a resposta parece ser sim, importa. Essa notícia foi sugerida por Estação Verão, Rxo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal lá de Stanford estava sem nada o que fazer, né? Estava ali meio sem saber o que fazer, meio à toa, ganhando aquele dinheirinho público maneiro. Pô, a gente não está fazendo nada aqui. Vamos fazer uma pesquisa do tamanho do órgão sexual masculino? Vamos ver se ele está crescendo ou está diminuindo com o tempo, né? E aí os caras explicam aqui que eles fizeram esse estudo. Por quê? Porque existe um movimento, uma alteração bastante conhecida já na infertilidade masculina. Os homens estão ficando cada vez menos férteis, né? A quantidade de esperma fértil está cada vez menor produzida, os níveis de testosterona estão cada vez menores. E daí, o que eles imaginavam? Eles imaginavam que também eles iriam encontrar esse negócio de você ter uma diminuição do tamanho do pênis, né? Porque a verdade é que o tamanho do pênis depende um pouco da testosterona também, né? Lógico, é genético, como todo o resto. Mas, enfim, eles achavam que essa tendência de todas as características masculinas ficarem mais leves, né? Ficarem menos proeminentes de 30 anos pra cá, seria refletida também no tamanho do pênis. Mas, curiosamente, o que eles descobriram foi o contrário. Que o tamanho médio do pênis aumentou nesses últimos 30 anos e aumentou de forma significativa, 24%. A média do tamanho do pênis há 30 anos atrás era de 12 centímetros e hoje está na faixa de 15 centímetros, mais ou menos. Então, é um aumento significativo do final das contas, né? E a grande questão que a gente pergunta aqui é por que os caras fizeram essa pesquisa. O que de acho que foi pro cara fazer essa pesquisa e coisa e tal? Enfim, né? Vai saber, né? E no final das contas, essa foi a colocação deles e a pergunta deles é por que isso aconteceu. E olha só, aí eles estão falando de não, porque tem que ver, por que eles estão dizendo que a fertilidade masculina está caindo, por que determinados traços masculinos estão caindo e coisa e tal. E muitos dizem que é por causa do consumo de carne processada, né? Porque a carne de frango, por exemplo, ela tem muito estrogênio. Então, nós homens, a gente come a carne de frango, o estrogênio, ele naturalmente compete com a testosterona e acaba reduzindo, digamos, o nível de masculinidade da pessoa, né? Enfim, essa é a explicação deles. Mas isso não explicaria o aumento do tamanho do pênis, né? E eu não sei se isso daí é realmente, então, a explicação ou não, porque você pode imaginar uma outra explicação puramente darwiniana, né? Por exemplo, vocês sabem, existe a seleção sexual, né? Tipicamente, na raça humana, e aliás, na maior parte dos animais, são as fêmeas que escolhem os machos, né? A gente pode achar que é diferente pela dinâmica de que é o homem que chega na mulher e coisa e tal, mas, na verdade, quem escolhe é a mulher. A mulher sempre vai ter um monte de gente chegando nela e ela que vai escolher o cara para quem ela quer, com quem ela quer ficar, com quem ela quer casar, com quem ela quer ter filhos, né? A decisão é da mulher, a mulher que decide, né? O homem não decide nada, o homem, se não correr atrás, não soar a camisa, meu amigo, morre sem fazer sexo com ninguém, tem que correr atrás. A mulher que escolhe, a mulher que decide se vai querer, se não vai querer. E daí você tem a seleção sexual, porque coisas que as mulheres, as fêmeas daquela espécie consideram bacana, o macho acaba tendo que correr atrás de arrumar. Você já deve ter visto aí que tem, por exemplo, o pavão, né? O pavão tem uma cauda enorme, bonita pra caramba. A fêmea do pavão é um negócio feio pra caramba, não tem nada ali, não faz nada, mas ela não precisa. Ela é que escolhe. Então, o pavão é que tem que dar um jeito aí, cresce sua cauda aí, meu filho, dá seu jeito de fazer um negócio bonito aí, se não eu não vou dar pra você, tu vai morrer sem filho, né? Então, é a seleção sexual, exatamente. E aí, então, essa pesquisa aqui, provavelmente, responde a grande pergunta aí que muitos homens se fazem, né? Mas, afinal, tamanho importa ou não importa? A resposta é que importa, né? Ou seja, as mulheres estão preferindo dar pros caras que tem peru maior. E daí, naturalmente, você vai ter uma tendência a crescer o tamanho do pinto nessa situação, né? Porque a cada geração, como o gene do pau grande tá sendo passado pra frente, o gene dos pau pequeno não tá indo pra frente, o tamanho médio do pau tá crescendo. Isso daí que acontece mesmo, faz parte da história da humanidade, né? É assim que funciona a seleção sexual. É verdade que eu acho que, assim, no ato mecânico em si, provavelmente não faz diferença, uma diferença tão grande assim. Até porque a maior parte da estimulação da mulher é do lado ali, na entradinha mesmo, não é fundo dentro do canal, né? Então, não faz diferença. Mas essa não é a única coisa num ato sexual, né? O visual da coisa faz diferença também pra muita mulher. Então, pode ser por isso a mulher acabe preferindo esse tipo de situação. Aliás, vocês sabiam que o pênis humano é dos maiores proporcionais ao tamanho que todos os macacos que tem por aí? O gorila chega a ser um negócio bem constrangedor ali, um negócio pequenininho e coisa e tal. Ou seja, o que indica que a raça humana já tem essa propensão de, realmente, já tem essa seleção sexual por homens com pênis maiores há bastante tempo nessa história, né? Que coisa impressionante, né? Mais um conhecimento que a gente não precisava, eu não pedi, você não pediu, ninguém queria saber disso, mas o pessoal de Stanford resolveu pesquisar e falar pra gente. Tem até em português aqui, explicando a parada aqui, ó. Subiu de 12,2 centímetros para 15,2 centímetros nos últimos 29 anos, né? Que coisa num período curto de tempo, no final das contas, né? Mas você, se não foi agraciado com todo esse aumento de tamanho, não se preocupe, né? Esse tipo de coisa, meu amigo, isso aqui é só média. Na média é que a questão muda. Mas aí, se você compensar com outras coisas, então não tem problema nenhum. Tem espaço pra todo mundo nesse mundo. Não se desanime por essa questão de tamanho, né? É menos importante do que pode parecer, mas dá a entender que sim, tem alguma importância, segundo diz a pesquisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho